MÁSIA COSTA Ela não vai mudar. Ela sempre foi desse jeito. Não espere mudanças. Essas são algumas das declarações que muitos casais fazem um do outro e que revelam tanto uma atitude quanto um desejo. No livro Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento, você poderá comprovar que é possível promover mudanças saudáveis no casamento sem chantagem ou joguinhos, mas com inteligência, compreensão e sensibilidade. Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento, de Gary Chapman. Será um grande guia de aprimoramento para sua relação conjugal. Boa leitura. Então, qual é a vida que Jesus deseja para mim? Você já se fez essa pergunta? Porque essa pergunta, ela é assim, muito apropriada. E ela é uma pergunta que precisa estar constantemente sendo feita para que a gente possa estar fazendo uma comparação. precisamos estar dentro da vida que Deus planejou, que Deus desejou, que Deus preparou para que vivêssemos. E é muito importante que essa pergunta, ela permeie todas as nossas decisões e nossas escolhas. Porque quando você está aí diante de alguma escolha, você tem que escolher, entendendo assim, será essa escolha a escolha de Deus para mim? Há aí uma consonância com a vontade de Deus para que essa escolha que eu posso fazer, ela seja feita? E tudo isso vai estar dentro da vida que você está levando. A sua vida, ela é resultado, ela é fruto das suas escolhas. As nossas vidas, elas são realmente o resultado daquilo que escolhemos. E daqui para frente, se você puder ficar muito atenta a que suas escolhas estejam dentro dos planos de Deus. Para que essa pergunta, quando você se deparar com ela, qual é a vida que Jesus deseja para mim? Ela possa estar sendo respondida. É essa vida de paz, de ânimo, de fortalecimento, de crescimento. É a vida que Jesus realmente preparou para mim, desejou para mim e eu estou acatando. Porque na realidade, assim, ele deseja essa vida, uma vida de paz e não de mal. Lembra de Jeremias no capítulo 29, o versículo 11? Deus tem planos de paz, ele não tem planos de mal. Ele tem planos de paz para nos dar o fim que desejamos. Ou seja, para nos fazer viver os projetos, os sonhos dele, aquilo que ele deseja, que é sempre perfeito. A vontade dele é sempre boa, é sempre agradável e ela é sempre perfeita. Deus tem muito bom gosto para a vida. E a vida que ele preparou está baseada nesse bom gosto. Está baseado na graça que ele tem por nós, no amor incondicional que ele tem por nós. Ele deseja, sim, mas basta que acatemos o que ele deseja para a gente. E eu quero, com você, pensar nessa vida, nessa vida que Jesus deseja para a gente, qual é essa vida? Então, eu pensei, porque tenho me alimentado muito da palavra de Jesus, de Mateus, no capítulo 6, a partir dos versículos 25 em diante, o texto fala de preocupações da vida. Esse mesmo texto, você vê em Lucas 12, a partir do versículo 22 ao versículo 31. Nesse texto aqui, de Mateus 6, 25, e é o mesmo texto que existe em Lucas 12, a partir do versículo 22, que você possa ler, que você vá devagarzinho lendo cada versículo, meditando e pensando em cada versículo. E é muito bom. E nessa reflexão de hoje, sobre qual a vida que Jesus deseja para mim, a gente vai colher daqui, dessas palavras de Jesus, de Mateus, capítulo 6, versículo 25, aquilo que, esse desejo dele para a minha vida. Então, ele começa assim, olha, Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Aí ele pondera, olha isso. Por que eu não devo me preocupar, então, com essas coisas? Não é a vida mais importante que a comida? Olha como é que ele começa, Jesus aqui, colocando tudo no seu lugar, fazendo a gente entender as coisas de forma correta. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que se preocupe por qualquer coisa, O que que isso pode, essa preocupação, pode acrescentar à sua vida? Pode acrescentar uma hora que seja? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, eu digo isso, às vezes quando eu vejo uma coisa bonita, e vocês pensam até que eu estou brincando, né? Mas, olha, palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 29 Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que que a gente vai comer, o que que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois, aqueles que não acreditam em Deus, os pagãos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu fiz questão de ler esse texto todo para você, porque a gente vive uma vida muitas vezes sem dar a ênfase que a palavra de Deus merece na nossa vida, a importância, o valor que a palavra de Deus merece na nossa vida. E talvez você hoje não tenha parado para ler um versículo sequer. E é por isso que eu estou fazendo com que você pare esse tempinho para estar ouvindo essas palavras de Jesus para o seu coração, porque essa pergunta sobre qual a vida que Jesus deseja para mim, ela é fundamental e ela está inserida nesse texto. Eu queria pensar em que vida é essa que Jesus deseja para mim. A primeira coisa que eu pensei e que eu me alimentei e que eu tenho me alimentado nisso é que Ele deseja uma vida mais focada nele do que em mim. Uma vida que olha mais para Ele, uma vida que não se perde entrando em rota de confusão com as pessoas, uma vida que não se perde olhando para o meu próprio eu e o tempo todo focada nos meus sentimentos. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo aquilo outro. Ou tendo pensamentos totalmente influenciados pelas circunstâncias. Sabe, uma vida que olha mais para Ele é uma vida que está focada e está direcionada para o alvo certo. Quando a gente olha muito para a gente, olha muito para o nosso umbigo e pensa muito no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa necessidade, essa vida fica focada e fica girando em torno de muito egoísmo e pouca perspectiva. Você quer olhar direito para você? Talvez você diga assim, mas Marcia, eu não sou importante, você é. E como é que eu olho direito para mim? Como é que eu me acho realmente? Olhando para Jesus. Se você tiver o seu olhar refinado, como é que você vai refinar o seu olhar? Como é que você vai apurar o seu olhar olhando para Ele? Quando você olha para Ele, você se vê direito. Você não se vê como mais uma indigna? Como mais uma pessoa débil, enfraquecida? Você não se vê mais péssima, horrorosa, incapaz? Quando você olha para Ele, você sabe direitinho que você, através do amor dEle, da graça dEle, da fé depositada dEle, você é nova criação, você é sacerdócio santo, você é filha, você é bendita. Através do olhar para Ele, do focar nele, você olha toda a sua vida de maneira diferente. Você olha para os outros e não enxerga mais o pior das pessoas, mas enxerga o melhor delas, o que elas podem dar. Quando você olha para Ele, todo o seu olhar para todos os aspectos da vida ficam melhorados, são aprimorados, são refinados. Então, qual é a vida que Jesus deseja para mim? De novo, para você anotar se quiser, é uma vida focada mais nele do que em mim, uma vida focada mais em Jesus do que em mim. Olha o que o próprio Senhor falou em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Busca, foca o teu olhar para mim, o teu olhar primeiro para mim, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe o que Ele está falando? Ele está falando o seguinte, você quer que a sua vida tenha o êxito que você deseja? Então, faz o seguinte, olha para mim. Olha para mim, porque aí você vai ter a compreensão certa, porque eu é que sei os planos que tenho a seu respeito. Isso são palavras do Pai para o seu coração. Inclusive, porque se olharmos para Ele, vamos nos parecer com Ele. É olhando para Ele que acabamos nos identificando e nos tornando semelhantes a Ele. Inclusive, no aspecto que Jesus mesmo deixou muito claro, em João, no capítulo 10, quando Ele falou que Ele era o bom pastor, Ele mostrou que Ele veio para nos servir. E se Ele está falando que Ele veio para servir, qual é o nosso papel? Se estamos olhando para Ele e nos tornando semelhantes a Ele? É de servir também. Então, quando olhamos mais para Jesus e vivemos uma vida mais focada no Senhor Jesus, nós entendemos que o nosso papel aqui é de servir, como Ele serviu. Por isso que em João, no capítulo 10, o versículo 15, Jesus, quando Ele fala, eu dou a minha vida, Ele está dizendo assim, eu estou dando para vocês o exemplo do servir. Eu estou me dando para vocês. No versículo 18 de João 10, Ele diz, ninguém, ninguém tira a minha vida de mim, não. Ninguém torceu o meu braço e me fez morrer, e vai me fazer morrer na cruz por vocês, porque eu estou sendo obrigada. Não, não, não. Ele disse em João, capítulo 10, versículo 18, eu, pelo contrário, eu a dou, eu dou a minha vida espontaneamente, porque nos amou. E em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, Jesus falou que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso tudo para você continuar olhando para Ele. E se você quer se parecer com Ele, e servir como Ele, e amar como Ele, e estar em paz como Ele, olhe para Jesus. Essa é a vida que Ele planejou para você. Ainda pensando sobre qual é essa vida que Deus deseja para mim, eu me alimento da resposta, e quero que você também se alimente com a resposta, que é uma vida que não se submete a esse sistema. A vida que Jesus deseja para a gente, não é uma vida que está submetida a um sistema altamente cruel, um sistema ansioso, um sistema agitado, um sistema que é tirano, porque você já reparou que as pessoas estão com uma pressa, com uma ansiedade, e estão altamente insatisfeitas. Você, hoje, pensa o seguinte, tempo, há tempo, é dinheiro. Então, eu tenho que correr para ganhar mais tempo. Acontece que a pessoa corre, 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 e faz o que com o tempo que sobrou? Usa para correr ainda mais? Aí, a gente fica entrando nessa submissão desse sistema, desse sistema que impõe coisas que você acata, e não se dá nem conta que está acatando. Um dia, eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava com um vício de linguagem muito forte, e ela se observou e disse, nossa, eu estou falando isso toda hora. e eu disse para ela, é pelo meio que você está vivendo, você está vivendo no meio que está te influenciando na tua forma de falar. E ela se espantou, ela disse, o quê? Não, não é possível. E depois ela veio confirmar comigo, dizendo, você sabe que eu observei, que eu convivo com alguém que fica com esse, tem esse vício de linguagem, e eu absorvi isso. É um sistema que te impõe, e as imposições são muito subliminares, você acaba falando aquilo que é só uma reprodução, você acaba desejando aquilo que você não tem nem desejo mesmo, mas é porque foi incutido que você tinha uma necessidade quando você nem tinha. sabe, é você achar que precisa e tem que comprar uma coisa, e nem se perguntar, ué, eu estou querendo isso, por quê? Por que eu estou querendo isso? E se você for ver lá no fundo, no fundo, esse foi um desejo que foi criado para você desejar, quando na realidade nunca foi seu, foi desse sistema, que vende, que vende a ideia de que você precisa de uma coisa, precisa trocar o carro, precisa trocar o celular, precisa trocar a roupa, precisa trocar o sapato, e você não precisa. Mas ele incute essa ideia, não, você precisa. O sistema que dita a hora, que dita a pressa, que dita o ritmo de vida, que dita que eu tenho que excluir pessoas, que eu tenho que me aproximar de pessoas, e você vai ficar submetido a um sistema que te priva até de pensar, que pensa por você? Não. Jesus disse, em Romanos, aliás, em Mateus, no capítulo 6, Jesus disse algumas coisas muito interessantes sobre essa submissão a esse sistema, ele disse o seguinte, Mateus, capítulo 6, o versículo 25, não se preocupem com a sua própria vida, com o que comer, com o que beber, não é a vida mais importante que a comida? No versículo, no versículo 27, ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? No versículo 30, ele diz assim, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Sabe, um sistema que põe em dúvida, essa palavra de segurança do pai? Porque quer que Deus seja uma marionete? O sistema que diz assim para você, olha só, Deus tem que te responder rápido, rápido, né? Deus tem que te responder rápido, você tem que ser atendido imediatamente, tem que ser a tua vontade atendida, a tempo e a hora, no tempo que você quer, e Deus tem que se submeter a você, e você tem que estar ali querendo, querendo mais, querendo mais, e esse sistema dita isso para você, e você faz do teu relacionamento com Deus, um relacionamento de barganha, e Deus não vai tratar contigo para te infantilizar, Deus não vai tratar contigo para te reduzir a uma criança espiritual. Sabe aquela história? Pum, fiz um bom negócio. Deus não vai te mimar nesse sentido, de te distorcer, de te corromper, Ele vai estar com suas mãos estendidas, e vai te abençoar para fazer com que você cresça, para fazer com que você esteja cada vez mais digna, para que você esteja cada vez mais prudente, mais equilibrada, mais fiel, mais cheia do caráter dele mesmo. Então, Ele não quer que você se submeta a esse regime, a esse sistema, que te impõe uma vida fútil, que te impõe uma vida preocupada, ansiosa, que duvida do poder dele, porque não foi no teu tempinho, no teu timer. Não, não. Não é como eu quero, é como meu Deus planejou. Eu vou me submeter ao meu Pai, como o apóstolo João falou, o apóstolo Pedro fala, ele diz, submetam-se debaixo da poderosa mão de Deus. E esse submeter-se significa acatar e dizer, Deus, eu confio que a tua direção para a minha vida, ela é a que vai valer. Eu confio que ela é a que vai fazer a minha vida ser acrescentada e não diminuída. Uma vida que não se submete a esse sistema, é a vida que o apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 12, versículo 2. Deus, não se amolde, não se conforme ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Sabe, eu não estou dizendo aqui que essa vida que Deus preparou para você, que Ele deseja para você, é uma vida restrita, reduzida, de catar moeda, de mendigar, de ser um fracasso, não é nada disso. Você sabe que a vida que Ele preparou para você, é a vida que Pedro fala ali, você é geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, para anunciar a grandeza desse Deus maravilhoso que cuida da gente como ninguém cuida. Então, qual é essa vida que Deus tem para mim, que Jesus deseja para mim? Uma vida que confia no cuidado do Pai. É uma vida que confia nesse cuidado do Pai. É o último ponto que eu queria tratar aqui, que eu penso que, e eu me alimento desse fator aqui como resposta, desse pão como resposta. qual é a vida que Jesus deseja para mim? Uma vida que confia no cuidado do Pai. Você está vendo aí no vídeo, vai passar já já para você anotar, é essa vida que confia no cuidado do Pai, de Mateus no capítulo, que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 30 e 32, quando Ele fala o seguinte, olha, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, você pode estar pensando assim, é uma erva que está lá vestida, bonita, você já andou pela cidade, já viu? Eu gosto muito de apreciar, tem umas margaridas selvagens, elas são bem amarelinhas, e elas ficam assim espalhadas pela cidade, aí é tão lindo que você olha assim, em lugares inóspitos, sabe? Lugares assim que não tem nada a ver, aquela cor ali, ela está lá, aí você fica olhando, tem flamboyant na cidade, lindo, os carros passando, um poeiral doido, e obra para lá, obra para cá, ninguém está nem aí, mas aquele flamboyant está lá, todo florido, no meio daquele caos, o flamboyant está lá, aí você se pergunta, o que é que esse negócio aqui, no meio dessa agitação, no meio desse caos, que coisa mais, parece um equívoco? Não, é para você parar, e ver que no meio daquele caos, tem a mão de Deus, no meio daquele caos, tem a segurança de Deus, no meio daquele caos, ninguém pode perceber, mas Ele está lá, no meio daquela agitação, e onde parece que não há nenhuma beleza, tem um toque de Deus ali, e que se o ser humano parasse, e fosse essa pessoa, que confiasse no cuidado dele, veria, caramba, no meio desse caos aqui, aquela margarida selvagem, demonstrando, o cuidado de Deus, no meio do caos, ei, sabe qual é a vida que Deus quer que você, perceba que Ele deseja para você? é essa vida que você está falando aí, a minha vida não serve para nada, a minha vida está um caos, a minha vida está toda detonada, a minha vida está uma miséria, no meio disso tudo, você está ouvindo essa palavra, que é igualzinha, aquela margarida selvagem, no meio da rua, é Deus mostrando, minha filha, eu te amo, confia em mim, que eu não vou deixar você, à mercê desse caos, a sua vida, não é, você acha que ela não tem valor, a sua vida é muito preciosa, é Deus falando agora, que Ele te ama muito, portanto, a vida que Ele deseja para você, é uma vida que confia nele, que tal você, orar comigo agora, e começar a se deixar, sabe, se abrir, se dispor, a ver, peraí, peraí, eu, 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 eu tenho que olhar, porque Deus tem uma vida para mim, e as minhas escolhas estão, estão equivocadas, e eu preciso alinhar as minhas escolhas, aquilo que é, a vontade dEle, porque Ele tem uma vida para mim, uma vida focada mais nEle, uma vida submetida a Ele, uma vida que confia nele, vai no vídeo a nossa leção, Pai, nós, nós dispomos a Te buscar, a buscar a vida que Tu, deseja para a gente, essa vida de, estar voltada para o Teu reino, para se parecer contigo, para viver do Teu governo, Pai, nós estamos desistindo de lutar contra a correnteza, e simplesmente, não queremos mais viver uma vida focada em nós mesmos, não queremos mais, estar escolhendo sem antes, saber qual é a Tua vontade, não queremos mais tomar decisões, cheias do nosso próprio eu, sem antes saber, e Tu és, a nossa resposta, Pai, nós decidimos, refazer várias coisas agora, com respeito a nossa vida, e temos certeza, que a boa obra que começou hoje, nesse momento, no nosso coração, o Senhor vai dar conta de continuar, porque o Senhor deseja uma vida, de paz, de bênção, amparada no Teu amor, para cada uma de nós, e nós Te louvamos por isso, Pai, nós decidimos agora, desejar a vida, que Tu desejas para a gente, Te agradecemos, porque nós confiamos, que o Teu amor, vai nos ajudar nessa trajetória, amém, querido? Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, pra mim.